o olá galerinha galerinha tá aí o rodrigo abril apicultor pessoal é o dia tá amanhecendo ó eu vim aqui fora aqui ó olha a lua pessoal que bonito pessoal aqui é minha casa onde eu moro tem um pé de flor ali ó que bonito a beira adora pessoal eu tenho umas caixas ali em cima vocês possam ver ali ó é umas caixas vazia que eu ando que a gente sempre perde algum enxame a gente tem também de subscelente poder fazer algum tipo de resgate né e se acredita pessoal que entrou ali dois enxames ali vocês precisam de ver é quero tá fazendo um manejo lá o trabalho delas lá e vou tá fazendo vídeo pra vocês portanto tem incendi a lâmpada aqui veio muita abelha pra ali né que ela tá achando que o dia já amanheceu tá posando muita abelha aqui vou ter que apagar aqui é rapidinho aqui a área da da minha da minha casa aqui ó tá piscininha aqui que eu fiz para minhas filhas olha que lugar bacana aí isso aqui eu fiz para minhas meninas né faleceu gostava muito de água quando eu era criança aí eu falei não de que eu puder oportunidade eu quero fazer uma piscininha aí para minhas filhas e graças a deus vocês e eu andando motinha velha aí vocês falando ah você tem que comprar um carro você tem que fazer uma carretilha fazer isso e aquilo agora sim pessoal eu vou focar nesse objetivo aí né mas antes eu tinha eu tinha muita ficção assim de de ter um lazer assim né eu moro aqui nessa na casa aqui que é o porão da minha casa e ali onde a minha casa tá em construção tá vendo mas como aí a eu é acabou né meu casamento não tem mais mora agora aqui sozinho de boa aí agora eu vou focar aí no carrinho vou trabalhar agora vou segurar pra mim poder comprar um carrinho aí igual Thiago Nuno né Thiago você começou na motinha depois passou para carrocinha e depois tá com uma picap aí para puxar os melzinho é isso pessoal a gente tem que tá lutando quero que vocês não desiste vocês que estão começando agora não desiste eu mexo com a abelha deu de 14 anos de idade vocês podem ver aqui no meu boné ó meu boné aqui ó é não sei se a cama consegue pegar é a data aqui ó né Deus de 2001 né que eu trabalho com abelha né aí ó já tô velzinho também russando a cabeça tudo 37 anos russando a cabeça tudo ó é isso porque minha família as duas famílias minhas é de branquear a cabeça no ovo diz que é né e também diz que fala que é charme né é brincadeira pessoal mas pessoal a função aqui desse vídeo de hoje é para o nosso grande amigo o edgar pessoal e pelo anderson é o antes pessoal ele é um amigão meu conheceu eu no YouTube e mora nos Estados Unidos aí ele veio colhendo mel da florada tal florada aquilo florada aquilo outro e dessa vez ele quis o mel daquele caixote pessoal vocês lembram daquele caixote que eu e a Priscila minha ex-esposa foi lá e ajudou fazer o manejo naquela barranseira abaixo até o Nevaldo né Nivaldo um abração para você aí e para toda a galera aí da Bahia ele que falou Rodrigo mas você é louca fez um depoimento bacana lá né eu e a Priscila lá naquela barranseira e tudo mais fazendo aquela aquele resgate né e aí pessoal eu custei voltar lá quando eu voltei fui para pôr melgueira fiz o vídeo no canal e depois voltei para colher o mel que vocês queriam ver a colheita do mel e eu esperava daquelas quatro melgueira tá super lotada de mel mas aí não tava porque eram as abelhas que já estavam muitos anos lá que que eu tinha ter feito tinha ter trocado a rainha os enxame tá muito forte poderoso e era um enxame só numa área muito boa pensei não vou chapar quatro melgueira aqui direto na florada que vou encher tudo de mel pessoal foi engano porque a rainha ficou velha aí eu tinha que trocar no meu zapiar eu já faço as trocas das rainhas né quero tá ensinando eu acho que eu nunca gravei fazendo a troca porque é muito complicado e difícil mas eu vou ensinar vou vou estar mostrando para vocês como que eu faço que o meu vídeo pessoal é do meu dia a dia eu erro muito mas vocês aí apicultor profissional aí é mais profissional ainda né como fala me dá as dicas e eu pego todas elas tá pessoal e quer tá fazendo os vídeos das dicas aí que vocês tenham me dado aí tá e voltando no assunto o andes pessoal interessou naquele mel que eu colhi e aquele mel faltou um pouquinho assim só para dar dez quilos de mel e aí ele quer ele e ele mora lá nos estados unidos aí precisa ver pessoal que bacana né né antes muito obrigado aí e ele vai fazer vídeo lá quando chega esse mel lá e eu vou botar postando aí também para vocês acompanhar aí que chegou e pela empresa do edgar o edgar é o cara que fornece faz esse transporte é uma firma dele por conta dele não é governo não é igual correio não é sedeca não é nada é ele e aí ele vai pegar esse mel aqui hoje eu tô amanhã sendo dia eu vou trabalhar né vou ajudar o meu amigo lá o gerardinho fazer um curralzinho lá para boi é o tamanho trabalho é pedreiro é servente é motosserra é roçadeira é tudo pessoal eu graças a deus eu vivi na roça eu aprendi a fazer de tudo na roça e por isso que eu não fico eu fico à toa se eu quiser né tá um friozinho tô precisando colher uns acabar de colher os meus mel aí mas o tempo deu uma vira volta eu vou trabalhar ajudando meu amigo lá o gerardinho fazer esse curral e depois eu vou voltar colher mel e lá eu tenho a piaro também nesse gerardinho lá né gerardinho daqui a pouquinho tá chegando aí aí pessoal o edgar vai vir aqui para buscar esse mel para poder levar até os estados unidos e vocês aí que interessar pessoal é vocês interessar aí eu vou deixar o número dele o contato o link seja para ele entrar em vocês quiser fazer esse tipo de manejo fazer esse transporte mandar alguém produto para os estados unidos outros países aí ou qualquer lugar do brasil vocês podem entrar no link aí vou deixar o link dele aí para vocês entrar em contato dele mostrando aqui a minha cidade pessoal a vista ó como que é bonita a noite o sol tá nascendo ali aqui ó aqui vê tudo a igreja a igreja a igreja católica aqui vê tudo muito bacana aí e pessoal olha aí o mel como que ficou ó 10 kg e aqui tem 12 né porque 2 kg desse aqui é para o meu amigo aí é eu vou enviar também vai aproveitar eu esqueci o nome e esse garrafinho aqui é de brinde que eu tô dando para você viu edgar ó é um brindezinho não é o mesmo mel da mesma qualidade desses aqui mas é um mel muito top também é da florada aqui tá o meu rótulo aqui ó aqui tá os meus contatos instagram youtube pra quem vocês quiser seguir aí ó tem o instagram também o instagram eu ponho mais do meu dia a dia né da minhas pescaria da minhas famílias essas coisas né quem quiser seguir meu caminho aí e aqui o meu mel eu ponho aqui o rótulo aqui ó é ajuda também a cidade né aqui tá mel silvestre e florada silvestre mel produto mel e o nome aqui também tem é minha cidade né que é entre folhas tá aqui escrito aqui ó bem baixinho não sei se a câmera pega é a cidade aqui de entre folhas que é a minha cidade então vou tá embalando aqui e tá enviando aí né diga daqui a pouquinho tá vindo aqui buscar e esse vídeo é mais é para poder esclarecer aí um pouquinho aí para vocês vocês entender né daquela caixa lá quando a priscila me ajudou quando ela estava comigo agora estou aqui nesse casarão sozinho mas aqui graças a deus quando eu vou buscar as meninas elas chegam aqui elas nas mata muita saudade não tem a esposa mas tem o amor das minhas filhas que isso aí ninguém me tira só papai do céu pessoal então é isso aí espero que vocês tenham gostado gostou aí dá aquele like aí para nós para mandar mais e mais esse vídeo para mais e mais pessoas aí tá joia então Edgar tá no ponto a caixa tá ali vou pôr na caixa pra você chegar e pegar e quando chegar até os estados unidos viu antes você faz um vídeozinho que eu vou mandar aí e é pelo zap o vídeozinho vai ser provavelmente de dois minutos e meio até cinco e manda de duas vezes para mim poder postar aqui para vocês e aí galera que o Mel chegou lá com sucesso e o link do Edgar quem quiser fazer esse tipo de serviço vou deixar aí na descrição ou nos comentários tá joia pessoal você vai lá nos comentários onde as pessoas comentam que vocês vão encontrar o contato e os dados tudo do Edgar aí estou fazendo esse vídeo nem conversei nem falei isso com o Edgar que eu estou fazendo isso para ele porque o Edgar pessoal é uma pessoa sensacional muito bacana além de comprar esse email meu ele pede cartãozinho tudo para divulgar para espalhar o meu conhecimento meu trabalho para o mundo aí e é muito bom ele ajuda mesmo as pessoas então vale a pena ajudar o cara aí tá joia então pessoal muito obrigado fique com Deus estou fazendo esse vídeo os galos cantando porque o dia de manhã eu estou partindo aí para o meu trabalho também que é bem longe né Geraldinho daqui a pouco estou chegando aí então é isso aí pessoal um forte abraço fique com Deus tenha um bom dia para vocês para todos nós e até o próximo vídeo valeu ae Aaaaaah! Aaaaaah! É pessoal, eu tinha esquecido o nome aí do meu amigo aí. É do Lenildes. Pessoal, é muita coisa na minha cabecinha. É muitos nomes. Eu participo de vários grupos. Tenho vários compromissos. Então, é só difícil de marcar os nomes perfeitamente na minha cabeça. Tá joia, viu, Lenildes? Lenildes. Desculpa aí. É por devido... Quando eu tô aqui a pessoa que eu tô mais convivendo, sempre tô conversando com ela, o nome fica mais fácil. No caso do Anderson, do Nivaldo e outros mais aí. Tem hora eu lembro aqui, mas na hora... Isso tá acontecendo, pessoal, com muitas pessoas aqui na minha região. Tá cramando isso depois desse convite aí, né? Provavelmente pode ser essas vacinas. Pode ser, né? Quem tomou as vacinas, quem não tomou. Pode ser alguma coisa assim. A gente fica um pouquinho na dúvida. Mas eu não falo nada porque eu tenho muita responsabilidade aí, né? Do meu dia a dia. Quem viu meus vídeos aí no canal tem vídeo aí praticamente todo dia, né? O máximo que eu fico aí um dia ou dois sem por vídeo. Mas sempre tem vídeo, né? Porque eu tô sempre trabalhando. Então, se eu tô sempre trabalhando, sempre eu tô fazendo os videozinhos aí. Registrando aí pra vocês aí. Assistir, curtir, dar aquele like. E é isso aí, pessoal. Hoje o mundo é assim. A tecnologia, as redes sociais. Então, a gente tem que saber usar, né? Rede social, principalmente o celular, pessoal. Isso aí é um fato que tá destruindo muitas e muitas famílias, pessoal. É... No meu caso, né? Não teve traição entre eu e a Priscila, né? Mas teve celular, né? É... Teve muita briguinha de celular. Muita... É... Como fala, né? Às vezes podia tirar aquele tempinho pra gente bater um papo sadio. Dialogar. Pôr as coisas no lugar. Mas aí, um de nós dois tava ali só no celular. E aí, né? O inimigo poderou daquilo e destruiu uma família aí que é a minha, né? É... Tô falando isso porque é um do fator que aconteceu no meu relacionamento com a Priscila. O celular, viu, pessoal? E... Amizade... Também... É... Ela envolveu com as amigas aí. Muito influenciadora, né? Porque ela trabalha aí, né? Na cidade, tem... Né? E muitas coisas aí, né? E isso tudo, pessoal... A gente paga um preço muito alto. Pode ter certeza que... A gente paga um preço alto... Nessas coisas que acontecem. Então, muito cuidado aí, tá? Com vocês aí, tá? Casadinho de novo. Tá construindo uma família. Tem o tempo pra tudo, tá, pessoal? Tem tempo aí. Vocês podem controlar o dia a dia. Tem tempo pra trabalhar. Tem tempo pra ficar com a família. Tem tempo pra mexer no celular. Tem tempo pra tudo. É só saber administrar. Assim como a gente tem que saber administrar o nosso dinheirinho também. Se não souber, você pode pegar um milhão de reais. Que você torra tudo. Isso também tava acontecendo aqui no meu caso. Então... Se cuide aí, viu, galera? E... Tenha um bom senso. E tira tempo pra tudo aí. É o que eu vou fazer a partida... Da minha vida pra frente aí. Como falo, né? Vida que segue. Então... Vida nova. Né? É... Esse é o meu objetivo agora. Então é isso aí, pessoal. Melilde. Desculpa de eu ter te esquecido aí. Tá? E ó... Tamo junto. Precisa, tá? Zod. E o Melzinho vai chegar aí no seu endereço. Ok? Então, pessoal. Forte abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu!